negro da Dega Manfis e tema da nossa entrevista de agora, as camisas do Iguaçu de Santa Felicidade e do Trieste de Santa Felicidade, já tão mostrando aí a camisa do Iguaçu, camisa dez com vários patrocinadores e a camisa número sete do time do Trieste pra galera que mandar mensagem aqui hoje no Transamérica Esportes no nove nove cinco meia meia um zero zero três celular Transamérica e Tim vai tá concorrendo a essas camisas e aos prêmios normais do programa. Só no Tim pré-top você curte os jogos da Copa do Brasil no Prime Video versão celular com nove gigas de internet por quinze reais por quinze dias. Tim, imagine as possibilidades. Vamos falar de futebol amador no final de semana começa o campeonato Paranéis, o campeonato de Curitiba, da suburbana de Curitiba, a primeira divisão, a série A do futebol amador e a gente traz aqui os integrantes, os representantes de dois clubes muito tradicionais do bairro de Santa Felicidade, uma grande rivalidade, Iguaçu e Trieste. Tá aqui, vou começar pelo meu colega também, vereador Sidney Torraldo, presidente do do time do Iguaçu, tá hoje com a gente aqui. Fala Sidney, tudo bem ou não? Obrigado Marcelo Facnello, aos ouvintes da Rádio Transamérica, Jairo, ao Marquinhos, diretor do Trieste, ao nosso atleta Leandro Silva, ao Pimpão, a todos, é uma satisfação estar aqui hoje falando. E.T., não vai falar do E.T.? E.T., Aquele abraço pro C.T. Boa tarde, um beijo na na sua bochecha linda, o senhor é muito bonito, mais bolido que pessoalmente. Muito obrigado. Eh, dizendo o quanto é importante o futebol amador, estamos aqui hoje pra falar de futebol amador. Maravilha. Futebol mais organizado que eu já vi na minha vida do clube amador do Brasil é o por você aí, isso é verdade. Isso, é verdade. Tá aqui o Marquinhos Zanzolim, que é o diretor, superintendente, o homem que manda lá no Trieste no dinheiro, o cara do financeiro lá, abriu o cofre, contratou o Pimpão e vai falar um pouco aí da formação do time pro campeonato que começa no final de semana, tá bom Marquinhos? Beleza? Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Transamérica, né? O gancho que o Sidney passou, um abraço pra todos aqui. É, é, vai ser um campeonato muito competitivo esse ano, né? Como não deixa de ser dos outros anos e e as equipes estão se preparando, né? Nós no Trieste, o Iguaçu, os outros equipes também que a gente sabe que vem forte também, no caso Santo Quitério, a Vila Fani, nós estamos até antes do programa aqui, de doze equipes que vão disputar a primeira divisão, pelo menos mais sete com potencial pra chegar. Maravilha, vamos falar com os caras então que fazem o espetáculo, tá aqui o Leandro Silva, grande zagueiro, jogou no Curitiba, jogou no Paraná e outros vários clubes do futebol paranaense e brasileiro e hoje tá jogando no futebol amador, já não é o primeiro ano, né Leandro? Já tá há mais tempo já no futebol amador, tudo bem? Prazer te receber de novo aqui na Transamérica, beleza? Beleza, obrigado Facnello, Jairo, pessoal da Rádio Transamérica, ao nosso presidente, Marquinhos também da equipe, Pimpão, todo mundo tá nos ouvindo aí, muito bacana, muito legal poder participar o segundo ano do futebol amador, já tem uns três anos que eu parei, ano passado Marquinhos fez o convite, pôde jogar pelo Trieste. Jogou no Trieste no passado? Foi no rival. Ih, rapaz. Chegamos a final, mas enfim, é esse ano agora todo o Iguaçu, o pessoal tem um projeto muito bacana, pra ser a causa e vamos disputar com eles esse ano. Maravilha, e tá aqui o Pimpão, Rodrigo Pimpão, que até é jogador profissional ainda, parou ou não parou, Pimpão? Vai continuar no futebol amador ou vai ainda jogar futebol profissional, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui na rádio. Cara, que honra tá aqui, porque passa muita coisa na cabeça, né? Desde quando eu sair de Curitiba e poder tá aqui novamente com vocês. Eu cantava pra você, meu ursinho Pimpão, né? Escutava o ursinho Pimpão, né? Que foi isso, cantava o ursinho Pimpão. Narrou um gol meu, né? É verdade, cara. Jogou no time da rádio, mas ele teve um jogo, acho que para lá ganhou de cinco, né? E o último gol ele já tinha largado, já deixado ele narrar e cê fez o gol e ele narrou um gol teu, né, rapaz? CRB. Foi contra o CRB, foi contra o CRB. Então é um carinho imenso que eu tenho por vocês, por todos aqui, né? E eu não parei, né? Ainda não parei, passei um, esses últimos anos da minha carreira não foi fácil, foi uma, foram escolhas e decisões onde acabaram não acontecendo e nesse momento eu resolvi dar uma pausa e focar na minha família no momento que eu tava vivendo e não parei, mas tô muito feliz de o Trieste ter abrido as portas pra mim, recebi vários convites, né? De outros clubes, ainda recebo ligações pra atuar em séries do Campeonato Brasileiro, mas no momento que eu coloquei na minha cabeça agora é de pensar um pouco e nesse pensamento poder disputar uma competição por uma grande equipe aqui do Campeonato Suburbano, que já foi treze vezes campeões, vamos em busca do décimo quarto título, então a gente tá focado nisso, vou focar nesse momento em ajudar e em essa grande equipe aqui de Curitiba pra pra poder também trazer esse nosso futebol amador, né? Que a gente tanto vê falar, né? Dentro assim do futebol, mas trazer pras pessoas também conhecerem mais, né? Dessa competição. Acho que é legal isso também, né? O pessoal vê os atletas e passam a se interessar também mais pela pela competição, vê um Leandro Silva, vê um Pimpão, vê o David que vai jogar com vocês, o Zezinho e outros tantos jogadores que já jogaram futebol profissional e que tão no amador hoje, o pessoal se interessa mais por isso também, né? É, eu acho que isso é importante, claro, essa vinda desses atletas, né? Vai enobrecer muito mais o futebol amador, mas sempre lembrando que também temos aqueles atletas que já são da base, né? Que estão conosco já há muito tempo, temos no Iguaçu, lá exemplo, do Emerson Douglas, que estão conosco há muitos anos, vários títulos, então, tem uma história com o clube, é isso que eu digo, o jogador profissional que chega pra jogar no Iguaçu, ele cria uma identidade como no Trieste, outros clubes, contei agora há pouco ali a história do Léo Gago, jogou conosco e até hoje liga pra gente e diz a saudade do jogador amador. Então, amador é isso, é, envolve toda a comunidade, as famílias e esse ano com certeza o futebol amador muito mais forte, lembrando bem que o Marquinhos falou, todas as equipes vêm fortes e vai ser um campeonato amador dois mil e vinte e três, fabuloso com toda certeza. Vocês foram vice-campeões ano passado, né Marquinhos? E o título foi inédito do Novo Mundo que vem forte, o Operário Pilarzinho tá inaugurando gramado sintético, uma estrutura diferente, tem outros times bem tradicionais aí que vão vão brigar também com vocês, né? É, com certeza, hoje o futebol amador tá crescendo muito até pela essa questão de trazer esses essas pessoas, né, esses atletas que ainda estão em atividade, né? E e os clubes estão se reforçando, então foi esse título inédito do do Novo Mundo em dois mil e vinte e dois, em dois mil e dezenove, antes da pandemia, o título inédito do Pilarzinho contra o Iguaçu. Sim. E e aí, então assim, a gente sabe que é um desafio muito grande pra esse ano, pra gente eh manter essa hegemonia, né? Tentar retomar essa hegemonia do Trieste e e e disputar um bom campeonato. Maravilha. Gerão, os caras tão aí à tua disposição, hein? Leandro e o e o pimpão, hein? Abre o outro aqui que era o meu, vai, vai, aí, aí sim, boa, boa. Eu não sei se o Marquinhos ou o Sidney pode responder, nós citamos aqui e alguns aqui estão, ex-profissionais e os outros clubes também, né? Parece que vão contar com ex-profissionais. Então é importante se vocês souberem quem vão estar em outro e quais os clubes, até pra atrair mais a atenção do do torcedor, aquele que gosta do futebol Amador, porque o que eu vejo no futebol Amador de Curitiba hoje é um um futebol mais qualificado com todo respeito do que a segunda divisão do futebol do estádio. Eu vi jogos da segunda da divisão de acesso agora que eu não consigo ver tecnicamente falando no 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 Amador. Amador é muito melhor, muito mais competitivo, a qualidade até brincava aqui com com o Pipão e com o Leandro. Se juntasse Iguaçu e o Trieste, o Paraná teria subido. Não, é sério, cara. Isso não é uma brincadeira, isso não é gozação, não tô tirando sarro de ninguém, não gosto disso, mas é uma pura realidade. Olha a coletânea que o futebol Amador faz pra esse ano. Então eu não sei quem mais se reforçou, quem mais investiu em contratações de ex-jogadores. O Marquinhos e o Sidney sabem me dizer? Bom, começo pelo Trieste, temos o Rodolfo. O Rodolfo goleiro, né? O Fluminense, o Oeste. O Santa Lactere tem o Camargo, jogou no Paraná Clube também. Eh o Bruno Lopes tá na Iguaçu. Isso. O Ricardinho também, né? O Ricardinho está conosco. O Ricardinho, né? O Ricardinho atacante. O Schumacher está no Capão Razo. Maurício Ramos vai. Não, Maurício parece que não deu certo ainda. É. Mas eu indo pro novo mundo, né? É. Mas eh, assim, eu digo que. Schumacher vai jogar? É, o Schumacher vai ser o centro-avante do Capão. O Capão Razo. Capão Razo. Mas independente disso, eu acho, né Marcelo, que Jairo, respondendo a isso, eh, outra situação também importante, a, os campos que a gente tem visto, eu, eu tiro por exemplo hoje, o Trieste tem o campo sintético, mas nós, em Goiçom, hoje fizemos um trabalho de, de trabalho de campo maravilhoso, nosso campo hoje eu assisti alguns jogos do campeonato da segunda divisão que se citou agora e do campeonato brasileiro, série C e D, os campos amadores sem dúvida. Perdem muito pra esses campos profissionais. Sem dúvida. O do Trieste há algum tempo já é o gramado sintético, né? Já, já fazem dez anos que nós instalamos a grama sintético do Trieste. Ô Leandro, e você que tá no, indo pro segundo ano, eh, tem muita diferença pro jogador, pro atleta, é mais pegado, é mais disputado, é outro tipo de, de, de competição, como é que é? Ah, sem dúvida, é um campeonato bem mais competitivo, né? Vamos dizer assim, em termos de dureza dentro do campo, vamos dizer. Eh, assim como eu, Pimpão, tem vários outros ex-jogadores, também os próprios que já se tornaram, assim, já vem com uma sequência. Tradicionais da, da, da competição, né? Exato. Também são muito bem, eh, eh, adequado a essa competição. Então, o ano passado foi uma, uma dificuldade talvez que eu poderia encontrar ela relacionada a isso, eh, devido a uma lesão que eu tive e eu não sabia se eu aguentaria jogar ou não por ser tão competitivo. Eh, e pude fazer um bom trabalho juntamente com o Trieste, enfim, não foi o título que a gente tipo, conseguiu almejar, mas sem dúvida nenhuma. A organização que tem, a, 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 o trabalho que é feito entre todas as equipes, a gente vê até o próprio Vila Sanda com a dificuldade que tem um, um campo, um gramado, mas a torcida abraçam, a equipe em si estruturada fez uma, umas quartas de final contra conosco, conosco. Então, se, eh, eh, digamos assim, que nem o Marquinhos falou, não são os dois, as doze equipes, mas sim vai ter sete, oito, talvez mais equipes que vão endurecer esse campeonato. Sem dúvida. Ô, Pimpão, e você tava falando, né? Você ainda quer voltar a jogar profissional, é um ano diferente aí na tua carreira, você tava me contando ali fora do ar, né? A gente conversou que é uma, eh, você conseguiu se adaptar à questão dos treinos, não tem questão de viagem e tudo mais, isso também é interessante, né? Pro cara, ou pro cara que parou, pro cara que tá vivendo esse momento como você, né? Ter a possibilidade de tá em casa, basicamente, ter os treinos, obviamente, cês fazem, mas não tem que tá viajando, concentrando como é no futebol profissional, né? É, exatamente isso, isso foi um dos motivos, assim, principais também nessa decisão de poder estar atuando, né? E eu deixei bem claro isso com o pessoal do Trieste e eles foram muito solícito também com a, com a minha, né? Com o que eu estava vivendo nesse momento, que é tá próximo da minha família, é, tem treinos que eu não vou poder ir, tem jogos que eu não vou poder ir e isso foi acordado, já ficou, né? Desde o início dito e claro, é, eu vou fazer o maior esforço pra estar presente em todos, né? Todo momento, em todos os jogos, mas eles entenderam isso, então isso ficou, né? Eu sou muito grato também, eu esqueci de falar antes ao Ari Marques, né? Eu ia falar, né? Porque é o técnico de vocês lá, né? É o nosso treinador e... Você começou com ele, não começou com ele? Ele que me aceitou no Paraná Clube. Aham. Então, eu vinha de uma faculdade de odontologia e tive a oportunidade de jogar futebol e ele que abriu as portas do Paraná. Então, eu tô com o dente, tô com uma vituração aí, se não consegue não. A esposa dele, né? Ele não é mais, mas a tua esposa é ortodentista, né? Minha esposa é especialista em, hoje, em harmonização facial. Aí, vai aí que você melhora, hein? De repente, te salva aí. Não vai mudar a lata dele, né? Não vai ter jeito. Ali é demonização facial, né? Rapaz, ali. E como é que você espera a competição, Pimpão? Dessa troca aí do profissional pro futebol amador? É, então, como o Leandro falou, eu participei esse ano da competição do Futset, né? Pelo Atlético, aqui em Curitiba, teve a Taça Paraná, até encontrei com o Rafinha na final, a gente fez o jogo da final. Rafinha do Coxa, né? O sete, né? O Rafinha sete. Perdemos pra eles a final, então, já era competitivo ali no Futset, eu fico imaginando, né? No Amador, que deve ser muito mais competitivo, mas como é competitivo também a Série B, depois você vem pra Série C também, é uma competição muito mais competitiva. A Série D não tive o prazer de jogar, eu ainda, né? Quero participar de todas as séries do Brasil pra saber, entender como que funciona, como é que é a disputa, as viagens, os campos, os jogos, como eu joguei a Série C o ano passado. Tive um sofrimento também por causa de viagem, campos. Série B, já é mais competitiva, a Série A é uma competição que onde destaca mais a qualidade, você tem um pouco mais de espaço pra poder jogar, apesar que hoje em dia o futebol tá cada vez mais dinâmico. Então, eu espero, né? E com meus companheiros já vem me passando algumas coisas que tem que tomar muito cuidado. Sem dúvida. Só pra gente fechar aqui, Cidem, a estreia de vocês no final de semana em casa? Isso, contra a equipe do Fortaleza, né? E até aqui já... Fortaleza subiu ou já tava? Não, Fortaleza já estava. Já tava, né? E dizendo que, até aproveitando o espaço, dizendo que o amador é amador e, claro, com essas contratações a gente entende que vai melhorar muito o campeonato, mas sempre lembrando da do apoio, né? Que a diretoria dá a todos os clubes, né? Todas as suas diretorias, seus presidentes e principalmente os patrocinadores, podem ver a camisa do Iguaçu e com muitos patrocinadores, sem eles, com certeza, eu ainda não estaria hoje fazendo essas contratações e nem fazendo o que estamos fazendo hoje, deixando essa equipe pronta pro campeonato amador dois mil e vinte e três. Boa, e vocês estreiam contra quem, Marquinhos? Nós estreamos fora de casa, fora Vila Torres. Vila Torres subiu, né? Subiu. É, subiu Vila Torres e Vila Fani. Vila Fani. Nós vamos entrar o Vila Torres no campo do Santa Quitéria. No que Quitéria? Isso, eles vão. Pegado o negócio lá, hein? Pegado. Vai nessa ou não? Sábado? Estamos negociando. Maravilha. E o clássico, quando que é? Da, da, da fase? Segunda rodada já. Segunda rodada? Já. Já vinte e dois. E é mando do do Trieste. Do Trieste. Esse, esse ele vai. Esse já tá. O clássico da, o clássico da polenta, né? O clássico da polenta. Então, a gente tava na dúvida aqui. Eu tava discutindo aqui. Clássico da polenta. Será frango, polenta? Não, clássico da polenta. Da polenta. Ó, vou mostrar de novo aqui a camisa, pedir pra, é a Rafa que tá lá, ó, a camisa do Trieste, tá aqui já pra dar um, uma moral também pro patrocinador e mostrar de novo a camisa do Iguaçu. Cidem, me deu uma camisa do Iguaçu, aquela bonita de manga, é, comprida, só que pequena, né? Era, serve pra minha filha. Foi eu que sequei. É, foi você, ó. Vai ficar pequena. Tá parecendo a camisa do Cascavel, do futsal, que tem de patrocinador, é que não é fácil, hein? Tá com muito homem lá. Esses dois são os favoritos? Dá pra dizer isso? Olha, sempre o Trieste e o Iguaçu sempre foram favoritos. Sim. É tradição, né? É, hoje nós, Trieste, temos três e o Iguaçu tem dez. Então aí mais de cinquenta por cento dos campeonatos, Trieste e Iguaçu ou estiveram na final ou foram campeões. Então assim, sempre, sempre são os considerados favoritos. E daí vem o, vem o pessoal pra tentar derrubar, né? Santa Quitéria, Vila Fani, Pilarzinho, isso é normal. Maravilha. Maravilha. Sidney, obrigado aí pela, pela parceria aí e também sucesso pra vocês. Obrigado, Fani, obrigado a todos aí, um abraço a todos os ouvintes. Valeu, Leandro, obrigado, cara. Sorte pra você, sucesso agora no novo desafio aí no Iguaçu, tá bom? Valeu, Fani, obrigado, pessoal da rádio, um grande abraço pra vocês também, tá? Valeu, Marquinho, também sorte lá pra vocês no no pessoal do Trieste. Muito obrigado pela, pelo espaço que foi aberto pra nós. Cadê minha camisa? A gente vai mandar depois, então já tá preparado ali já. A gente agradece muito essa abertura do programa e podem sempre contar conosco também e a gente fica à disposição. Cadê minha camisa, porra. Não, vai entregar. Pimpão, valeu, cara, obrigado, sucesso pra você também nessa nova caminhada agora no futebol amador aí, que se for pra voltar pro futebol profissional, volte logo, volte num clube legal aí pra você ter estrutura pra poder jogar. Novos desafios, sempre bem-vindo, eu agradeço ao Trieste, a estrutura que eles vão me dar de suporte e obrigado a vocês aí por esse espaço pro futebol amador aqui de Curitiba, que a gente pretende honrar e que a gente atraia bastante público, bastante patrocínio, porque é isso que importa aí pro futebol amador. Sem dúvida. Início no final de semana então do campeonato, três e meia lá no Egídio Pietrobelli, o Iguaçu joga contra o Fortaleza e o Trieste vai jogar contra o União Vila Torres lá no Maurício Frutti, lá no campo do Santa Quitéria também, três e meia no sábado. Valeu galera, obrigado, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui no Transamérica esporte.